Queridos filhos e filhas, nós estamos no sexto dia da novena, das Santas Chagas, pedindo e suplicando pelos desempregados. Obrigado, sacristão. Se me traz em oração, vamos dobrar o nosso joelho e dizer em nome de Jesus, vem Senhor agir em nossos lares, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, e cada um que está doente, enfermo, abatido, alguém que está em briga dentro de casa, nós estamos em plena novena pelos desempregados, mas todo dia você se acostumou a estar aqui rezando comigo, na presença de Jesus Eucarístico, nas Santas Chagas de Nosso Senhor. Senhor Deus, vá agindo nas ondas da TV, do rádio, da internet, no Brasil, aqueles que estão acompanhando fora do Brasil, Senhor. Pelo Teu nome eu proclamo graças e bênçãos. Se você está perto de uma pessoa enferma, estenda a sua mão, coloque a sua mão sobre esta pessoa, em nome de Jesus, vá rezando, dizendo com forte, Senhor, a dor. Tire, Senhor, o sofrimento. Deus de misericórdia e de vontade, eu tomo posse dessa graça. O Senhor está agindo em mim. O Senhor está se manifestando. Obrigado, Senhor, pelo conforto que está deixando em muitas pessoas. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Nesse sexto dia da novena, filhos queridos, tudo acontece na presença de Jesus. Senhor Deus, é claro, São José providenciai. Por que, Padre, São José dormindo? Nunca é demais explicar que a devoção de São José eu a tomo, São José providenciai. Às vezes ele, nesse sono profundo, onde Deus se revelou a São José. São José, no seu sono profundo, providenciai a consolidação da rede evangelizar de comunicação. Deusdete Vieira dos Santos e de Aracaju, muito obrigado por ser associado. Não sei se é homem ou mulher, porque eu conheço um Deusdete de Paraná, que é homem, e conheço Deusdete que é mulher, seja o que for. Muito obrigado por ser associado. Maria Silva de Freitas, do Rio de Janeiro. E você, quando vai descer do muro e se tornar um evangelizador? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1, nos ajude. Filhos queridos, veja este material. Para Tomé, foi preciso ver para crer, tocar o lado de Cristo para acreditar na ressurreição. Diante do próprio Jesus que mostra as Santas Chagas, toda descrença se acaba e Tomé exclama, Meu Senhor e meu Deus, hoje é Jesus que nos toca, nos convida a abandonar nossas dúvidas e incertezas e confiar. Santas Chagas de Jesus, fortalecei e aumentai a nossa fé. No aconselhamento, é Camila de João Monlevade, Minas Gerais. Sua bênção, padre regional. Tenho que agradecer a Santas Chagas pela libertação da minha tia. Ela estava vivendo no mundo das drogas. Meses atrás, estava comprando droga na mão de traficã. Meu Deus, fiquei com tanto medo do que poderia acontecer, não só com ela, mas com toda a família. Então passei a pedir para Santas Chagas que iluminasse a alma da minha tia. Padre, eu quero proclamar para todo mundo. Ela está livre das drogas, para a honra e glória do nosso Deus. A lição que tiro é a mais simples das lições. Nunca desistir. Perseverar na fé. Obrigado por me ensinar a rezar. Amém. Toca o sino, sacristão. Toca a corneta, meu filho. Camila de São João Monlevade. Gente, que coisa linda. Você pode mandar, viu? Você pode gravar o áudio. Você pode mandar. Você pega o celular assim, ó, e grava o seu testemunho e manda. Manda ali no padre. Tem como mandar? No padre, fale com o padre. Dá um jeito de mandar. Ou no Face. E pode mandar seu testemunho. Fiquei muito feliz. São João Monlevade, Minas Gerais, né? Povo querido demais. Joelho dobrado. Coração contrito. É o sexto dia da novena, pedindo em favor dos desempregados. Vamos lá? Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Nas santas chagas de Jesus, no sexto dia da novena, em favor dos desempregados. Pegue a sua carteira, pegue na mão. Eu estou aqui com o livreto, muito breve estarei aqui com o devocionário. Pegue a carteira de trabalho, o seu currículo, sexto dia. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai-me a falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Vamos à bênção e exorcismo da casa? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoei a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.